Lisboa aderiu às modas dos sunsets. Ora na praia, ora em terraços de hotel, estamos sempre em festa. Hoje vamos agora apreciar um desfile e coleção de joias de Ana Calheiros num terraço do Hotel Mundial. Mas quem é que poderia organizar este evento? Nada melhor que José Moutinho. Um terraço, José. Aqui é o Hotel Mundial, tem este rooftop, tem esta vista belíssima sobre o castelo, sobre a cidade de Lisboa. Acho que é o local ideal para mostrar joias lindíssimas como são as de Ana Calheiros. A Ana é tua amiga há muitos anos? Sim, já há muitos anos, eu já tenho organizado vários desfilos para ela e sempre que ela me pede ou me convida, é para mim um prazer e uma honra trabalhar com ela. José, tu estás muito voltado neste momento para a área de RP? Sim, RP e organização de eventos. Não tens assim nenhum na manga que nos queiras dizer? Este verão acho que lá para a Costa da Caparica, lá para o Aikiki, aquilo vai dar. O Aikiki, Costa da Caparica, se quer ver José Moutinho. Obrigado. Tchau. Your lips hanging on the thread, baby Late night watching television But how'd we get in this position? It's way too soon I know this isn't love But I need to tell you something I really, 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 really like you And I want you, do you want me, do you want me too? I really, 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 really like you And I want you, do you want me too? Ana, tu voltas a MVM para apresentar a tua coleção novamente de joias E novamente três meses depois, foi em maio Foi em maio, é verdade E esta inspira-se em que esta tua coleção? Muitas cores de verão, muitas viagens, muito calor sobretudo São cores muito quentes e apostei sobretudo nas resinas e mais uma vez inspiração em África que tanto adoro mais uma vez inspiração em África lá está calor, praia e agora o porquê de estarmos em cima de um terraço num hotel bem, roots bar, top floor é do melhor que há com música, com a vista de Lisboa e... e alegria como tu vês muita alegria, é verdade, cheio de pessoas e acima de tudo as pessoas vêm ver as tuas criações cada vez mais estás a tornar uma estilista de topo uma estilista de topo não sei porque eu sou uma rapariga humilde enfim, mas basicamente gosto imenso de ter os meus amigos a trabalhar e amigas convido sobretudo clientes e amigas, gente divertida e que se identifica muito com as joias e que façam a festa acima de tudo, então vamos continuar com a festa com a Ana Calheiros do you want me, do you want me too? I need to tell you something e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.